Vamos agora a canção, Arnaldo, tá bom? Como a vista é linda, dá volta a girante. Me lambe. Ou acho que ela viajou, que eu era um picolé. Com essa linda canção que começa mais um e dá-lhe algum casal. Essa canção existe mesmo? Agora eu vou entrevistar o meu meio irmão de outro universo. Sou eu e indiferente em anos-luz. E aí, o que você acha de estar aqui hoje? Ah, eu acho legal, mas prefiro laranja. O que você pensa sobre o planeta Terra? Ele é plano, mas é preciso estar de cabeça pra baixo. O quê? O quê? Por que você está apontando esse phaser pra mim? Você veio me matar? Você quer ficar no solo da galáxia? Não, não faz isso. Não faz... Não! E agora eu vou ensinar uma base de mentalização. Eu vou mentalizar e o que vai acontecer? Estou mentalizando que você, nesse momento, está se urinando todo. Você vai começar a se bijar. Você está se urinando, está vendo? Se urinou, se urinou. Urinou? É. Está vendo? É uma técnica de mentalização. É só acreditar que ela acontece. Até eu estou me urinando. É uma técnica do Rick Gracie. O OK de Pompeji. Hello, everybody. Mais uma análise das relaxas. Hoje com o Red Hot é Chili Peppers. Adoro pimenta. Other side, meu. São vários os caminhos que tem no mundo. Outros lados, outros universos. Vamos começar? Comecei, irmão. Isso aqui eu estou falando para a gente da edição, né? Bom, já começa com o cara morto. É assim que eu gosto. Outs. O cara morto num benção, ó. Parecia que ele estava num benção de crepão. Ele estava num benção de crepão torto, ó. Viu que loucura. E outra coisa. O bote de perna de aranha aqui, ó. O bote de perna de aranha em cima. Ele vai ser atacado pelas aranhas. É. Acordou. Acordou. Hello. Tudo bem? Aí tem o cara subindo aqui. Ó, o filho do Gugu apareceu com 15 segundos. É no ambiente macabro. Meu, isso é muito bacana, ó. Eu estou aqui do lado dele, ó. Olha aqui, ó. Eu e o Gugu macabro. Beleza, Gugu macabro? É nóis. Continua o seu clipe aí, meu. Viu? Parece o Gugu com o de ferreiro esse cara aqui, ó. É o de ferreiro com o Gugu macabro, meu. Que mistura. Mistura envolvente que mexe com a gente. Ó. Ele está meio desanimado, né, meu. Aí tem uma casa meio louca com escadas com 23 segundos. É. Escadas deturpantes, né, meu. Que ambiente legal, meu. Dá uma relaxada isso. Aí tem um cara em cima de um cabo. Tem um cara em cima de um fio. Meu, sabe aí que você vai tomar choque, meu. É o cara com a cabeça vermelha. Que clipe estranho, cara, meu. Ó, o de ferreiro com o Gugu macabro voltou. Tem um cara meio louco fazendo meio Didi Mocó. E aí, rapazinha. É isso aí, o extintor. Olha, meu, ele está fazendo, ó. Olha lá. É. Olha o que ele fazendo aqui, ó. E aí. Tem um cara que acordou e não levanta, parece eu. É, meio depressiva. Você acorda e não levanta, né. É. Aí tem um carro, meu. Uma ambulância torta, andando com 36 segundos aqui. É. E um relógio muito louco. É. Chega, o script está me deixando com mais medo do que o da semana passada. É. Valeu. E vamos à frase final. É. Um dia pode tudo terminar. Ei, me vê no machinelo de gastrite? E aí, me vê no machinelo de gastrite?